Não sou eu o sinal Você já te pega? Está indo sofrer Você me indica pra ouvir do bar? Eu vou fazer o que ia provar Eu vou fazer o que ia provar Puxa Puxa do mundo Não! Vou tentar dar chazão Fazer como fazerem os meninos Tá dando chazão? Chazão? Não, é chazão Tchau, tchau, tchau.